Implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e financiado pelo Fundo Mundial para o Ambiente, o Programa de Pequenas Subvenções foi lançado mundialmente em 1992 e está em Cabo Verde desde agosto de 2009. Desde a sua implementação, o GEF SGP apoiou mais de 21.400 projetos em comunidades locais de 133 países. Em Cabo Verde, 114 projetos já receberam subvenções do Programa, o que totaliza um investimento de aproximadamente 3 milhões de dólares americanos. Durante a fase operacional 6, 22 projetos foram financiados nas ilhas de São Nicolau, Boa Vista, Fogo, Santiago e Santo Antão. A mobilização de recursos hídricos, recorrendo a energias renováveis, e a democratização e a gestão sustentável do seu uso viabilizam a prática da agricultura de forma constante, com custos reduzidos, proporcionando assim uma maior segurança alimentar e independência financeira aos homens e mulheres do campo. Como se diz, foi um grande projeto naquela zona, porque também revolucionou o sistema alimentar. Porque hoje, lá para lá, vou trazer um falho de couve, vou trazer um grande feijão, vou trazer um mandioca, vou trazer vários tipos de coisas, vou trazer para enriquecer a boa alimentação. Houve uma mudança grande. A Ribeira da Cruz era uma zona, sempre foi historicamente agrícola, mas teve a altura que quase se tornasse a cair. Então, onde é que vem entrar, digamos, de FSGP com a Associação de Agricultores? Então, o que é que leva-nos a tornar com capacidade de resiliência? Foi exatamente as dificuldades que não tive. Nunca tinha água, nunca tinha produção, nunca tinha emprego, problema de família, problema de andar para a escola. Com o furo, não é que era possível. Com novas tecnologias, baixar custos de água com energia solar, equipamento de rega gota a gota, abrir novas parcelas e hoje, pronto, ganho, é claro. O pessoal acredita tanto na agricultura que é possível licenciar um bom menino através de rendimento agrícola. De forma a facilitar a comercialização e escoamento dos produtos agrícolas produzidos na comunidade e com o foco na empregabilidade feminina, um centro de pós-colheita foi criado, estimulando a comercialização associativa e entregando ao consumidor final um produto de melhor qualidade. Tanto é que não defini três projetos que seriam prioritários. Seriam energias renováveis para baixar custos de água, adoção de água de nascente para aumentar caudal e unidade de tratamento e embalagem para conseguir-se mercado. Morcovola era só saqueiro. Depois da SGP de Gordelá foi beneficiado de grande número de pessoas, principalmente de mulheres. Para mim, na época, eu não tinha nada para fazer, eu não tinha trabalho. A replicabilidade e a sustentabilidade dos projetos são responsabilidades partilhadas entre o GEF SGP e as organizações beneficiadas pelo Programa das Pequenas Subvenções. Sendo assim, é importante que seus benefícios não sejam apenas paliativos ou de caráter temporário. O GEF SGP financia a Associação de Amigos de Serra Malagueta na área de agroecológica. Para não entregar aquelas vacas melhorarem, não tinha que ensinar um contrato de qualquer um de que eles se beneficiaram. um de que horas que a vaca reproduz primeiro o bichero está entrega para um outro beneficiário. Cada um desses está entrega aquele bichero para um outro beneficiário. Assim, não tem que beneficiar mais quatro. E os outros beneficiários que não entregam? Caso que o bichero for fêmea, horas que estão na parede está entrega para mais outro. E se for mais, isso é que não está fácil. Estas crianças boias, horas que o bicho que eles vendem, estarão em parte do dinheiro. Aquilo outro estarão em parte do dinheiro. Porque aquele dinheiro não está dando para comprar mais um, você continua a beneficiar. Então, não é da parte. Benefício a cada parte. O projeto tem um tempo, um termo, mas o benefício a cada parte continua. A instalação de sistemas de rega mais eficientes permite ao agricultor aumentar a produtividade com esforço físico e custos menores. Fazer a agricultura de forma permanente e sustentável torna-se assim uma realidade. Sim, para morir. Gota a gota. Nunca, nunca, nunca pôr a gota a gota, mas minha moia. Mas aqueles gente que tem naquela gota a gota, por exemplo, força que muda está para expor tudo planta, tudo rumbês, para beneficiar, para morir. Está no começo. Mas, que gota a gota, aquele alguém, que pôr gota a gota ali, é rega, quem pode venha, é rega, que menino está rega. Para morir, aquele que é abrido, que é regulado a água, que é água bem, de um menino inocente próprio. Vamos aí, sonho polinho, porê, baixinho, danho riscado, danho riscado. Canto onde a jada pega de a toma de verde Canto onde as batalhas não é lugar e a gente vira sabe E cheiro bem a gota corre É que é possível, sim, viver com qualidade na minha rural, porque ele é tão, uma atividade tão especial que não saber que é todo dia no dentro dos outros casos. que é um, que é um ver um velho mistil消 E que é um velho mistil que é um velho mistil que é um velho contraste e uma campanha feira é o velho mistil que é um velho mistil e por pero